Salve rapaziadinha, tudo tranquilidade com vocês? Tudo tranquilidade comigo também, né brother? Começando o vídeo aí de Lenda 30, né mano? Que eu vou explicar porque que não é o Lenda 30 ainda, né? Mas não vai ter vídeo de Lenda 30, não vou fazer dois vídeos, né? Vou fazer esse e aí a gente vai trocando aquela ideia E eu vou explicar porque Vamos lá, galera, primeiramente aí, não sei se vocês observaram aí, né? Cara, o ranking lá, né velho? Não tá mais o Rafinha lá, bicho Aí você me pergunta, o que que aconteceu? Eu vou deixar pra ele responder, né velho? Ele tem um canal, né velho? Eu não vou fritar o conteúdo do cara E mesmo se eu tivesse essa indelicadeza de fazer isso Nada melhor, não seria legal Ou seja, nada melhor do que quem Quem, quem é dono da account Fornecer, na verdade se ele quiser também Nem sei se ele vai fazer, né? Na verdade eu tô dando opção pra ele, né? Mas eu quero só botar lenha na fogueira Né? Não foi, mano Foi outra coça Outra coça Mas o bichinho do bichão tá triste, velho Você é louco Porra, mano Tá leão sem juba Sabe o leão? O cara tava um leão em primeiro, né mano? Aqueles leão de circo Que ameaça a garotinha da primeira fila Ai, mano, eu tô comendo Vamos embora Cara, ele tava brabo Que tava errado, né? Ou seja Aí é fogo, né cara? Eu entendo ele Não é Lenda 30, né? Aí é a gringolândia aí Que o pessoal acompanha o canal, né? Tem uns Meu, eu tava vendo esses dias Pelo Google Analytics Ô meu brother Internacionalmente Fiz as contas Novos fora Tirei a prova dos nove Mano Tem uns Umas três pessoas, cara Oxi Então, mas vamos lá Aí o cara não vai entender Vai dar deslike Porra, o cara coloca no vídeo Lenda 30 E não é Lenda 30 Hello What's up, guys And And Of 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 Legend Thirteen And not with And Brazilian boy Understand Of Of comment And And Insert 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 é inserir, né gente? Insert your Dislike Please Ok? Ó Pedir pro cara dar dislike Então, vamos lá, galera Ó Eu postei no vídeo anterior Uma parada assim Ó Pra vocês verem, ó Acabei de jogar Tá online e tal Ó Ó o que que tá rolando aqui, brody O Tu maestra Tu maestra Tu maestra Eu acho que é uma mini, hein, velho Porque senão o cara colocava tu miestre Enfim Esse brother Ó como que ele tá E não é bugs, né? Ó Tá rolando uma parada É Porra, cara Enfim, velho Faltou o moleque aqui, né, mano? Clicar nessa Né? Fiz alguns vídeos aí Anteriores Cês tão ligado na caminhada, né, velho? E clicar nessa Nessa parada E não ver Aquele Aquele Zé Ruela lá É problema Mas enfim, cara Agora a missão tá Voltou pro tio, né, velho? Eu tô me sentindo Sabe quando um funcionário Pede as contas Encontra uma nova oportunidade Melhor E pro Rafa foi melhor, né? E ele sabe disso Né? É um barato da hora Não foi bump Em primeiro lugar E segundo É uma coisa que se ele observar Os pontos positivos, né? Cara São imensos Enfim Mas eu tô tipo Um funcionário, cara Tendo que assumir A atividade do outro lá Que precisou sair, né? Por um bom motivo E sei lá E vamos ver Vamos ver o que eu consigo fazer, né, cara? Se não der certo Se não der certo Fiquem tranquilos, cara Né? Eu paro o canal E beleza Vocês vão ver os vídeos anteriores, né? Comenta lá Posta no comentário Ô, Gordinho Eu vi que tu tem mais vídeos Você parou, cara? Parei, bicho Parei Agora eu tô Eu tô animando festas Vestido de Homem-Aranha Sabe? Animando a criançada Molecada da bica na minha canela É Ó O molequinho fala Que, mano? Peraí Eu sou criança Mas eu tô ligado Nos Paranauê, mano Nas maracultaias Nas paradinhas Dia a dia Suíngueira da Bahia Ou seja Moleque fala Tô ligado nas paradinhas Mano, a minha aranha não é gordo, velho Aí o moleque já ganha Pumba Na perna do tio Oh, meu Deus Que dificuldade Ô, Rafa Volta logo aí, mano Pra eu poder sair dessa situação É, enfim Caras É, vamos lá, né? Tirando a bobeira de lado aí, né, meu? Tirando o little O little fat spider Né? Falando sério É... Logo, logo, né? Tá de volta aí E agora tá na minha mão Tá, cara? Eu não vou prometer, velho Porque... Né? Eu não quero Me queimar aí Com a galera aí Né? Por quê? Porque eu já... Mano, eu já falo Ó, hoje à noite tem vídeo Não tem Amanhã eu gravo Não gravo Aí os caras falam Caramba, mano Tudo que o gordinho fala Ele... Ele demora cinco anos Pra cumprir Então, mano Resumindo É... Vamos esperar aí Tá ligado? E já adiantando E porra, meu Tô vendo que agora, mano Ó, ó, ó Ositão Osito Prozito Gamer Ô meu garceiro Agora eu conheço ele, mano Da hora Ele posta uns comentários lá Eu falei Mano, eu não conheço Né? Mas moleque É da hora E... Poxa, meu velho Agora dá pra fazer um Um little fat Um little... É... Um little fat question Ou seja, um gordinho responde Tá? Mas aí, por enquanto, né? Vamos ver como que funciona O... O andar da carruagem O cheiro da... Da mortadela O... O perfume do ator Aí a gente faz Cria essa playlist Queria agradecer a galera Que tá comentando lá Poxa, tem uma galera Que é top Nos comentários Né, cara? Tipo, o Lucas Aguiar Um salve pro Lucas Aguiar O Lucas Aguiar Porra, mano Dá a hora, Lucas Eu vi que você tá participando bastante Lucas é... Lucas... Não, caramba Lucas Aguiar é um mutante Ô, mutante Você também merece esse salve É o Lucas Henrique, cara O Lucas Henrique Foi mal, parceirão O Lucas Henrique É o nome da fera Ele é o nome do jogo É o nome da partida É o nome da temporada Lucas Henrique Oscar Roberto Godoy Valida, gordinho Valida que o gol foi legal Fala, Lucas Henrique Estamos... Ô, gordinho Dá um tempinho aí Para o vídeo Eu tô com o Lucas Henrique Aqui em campo Fala, Lucas Henrique Fala pra gente É, foi difícil aí, né, gente Mas a gente chegou aqui De cabeça erguida Aí, né Sabendo respeitar a equipe adversária Aí Que nós sabemos Vem fazendo um bom trabalho No campeonato aí Mas Tendo muita humildade E determinação aí Seguindo as instruções Do professor, né Conseguimos sair aqui Com resultado positivo E levar mais três pontos Para casa É, da hora Lucas Henrique Forte abraço aí, galera Fiquem todo mundo com Deus Não vai ter, né Esse vídeo aqui Já substituiu, mano Não me enche o saco Ô, é Dei sua configuração Mas também não me enche o saco Porque aquela tela ali Precisava Da Da Gradinha Lá no pneu Fiquem todo mundo com Deus Boa semana Provavelmente Lenda 40 Vem a Prévia, né Vem amanhã A gente responde tudo Tô achando da hora, hein, mano Ô, velho Tá da hora Tá legal Postem aí Que tamo junto Beleza Forte abraço Turma Tchau